Olá povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje a palavra está escrita em Mateus 8, 1, 2 e 3, que fala sobre o leproso purificado e diz assim, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se queres, podes tornar-me limpo e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo e logo ficou purificado da lepra. Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela nos fala de um leproso. Irmãos, a vida de uma pessoa leprosa era uma vida muito difícil, porque o leproso, ele tinha que ficar isolado ali em um lugar só, distante de tudo e distante de todos. e não é diferente do que nós estamos vivendo nos dias atuais. As pessoas que testam o positivo para essa doença que está espalhada no mundo inteiro, ele tem que ficar isolado, sozinho dentro de uma casa, seus familiares. Quando vai para o hospital, não vai com acompanhante, porque fica também lá só, isolado. E é a vivência dos dias atuais. E nós temos que colocar o nosso coração à disposição do Senhor. Por quê? Porque quando nós colocamos o nosso coração à disposição do Senhor, as coisas na nossa vida mudam. Esse leproso, ele vivia aí nesse lugar, talvez sozinho, abadonado. Talvez uma ou duas pessoas ainda chegassem assim de longe para ele, para perguntar como é que está, para saber dele. Mas muitas pessoas são realmente abandonadas, a família esquece, os amigos esquecem, os amigos que tinham já não tem mais. E se torna uma vida difícil. Mas ele fez uma escolha que mudou a vida dele. E que escolha foi essa? Quando ele viu que Jesus vinha, a palavra de Deus diz esse que veio um leproso e o adorou. Ele chegou diante do Senhor Jesus e adorou. E disse, mas se queres, podes tornar-me limpo. Se queres, a maneira certa de nós orarmos é a gente dizer, Senhor, que seja feito a tua vontade. Nós não podemos chegar diante do Senhor dando ordem. Nós não podemos chegar diante do Senhor fazendo aquela oração, ordenando a Deus. E dizendo, Deus, faça isso aqui agora. Deus, eu quero que o Senhor faça isso aqui agora. Deus, eu quero que seja assim. Assim, não. Nós temos que chegar diante do Senhor, adorar a Ele e falar com Ele da mesma maneira que esse leproso falou. Senhor, se o Senhor quiseres, paz, se for da tua vontade, sabe por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas uma coisa eu te digo de certeza. Nunca nenhum dos que chegaram diante do Senhor, que o adoraram, como esse leproso, como a mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus, como o Zaqueu que foi ver a Jesus. E outros e outros, como o cego Bartimeu que clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nenhum destes, eles foram rejeitados pelo Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que aquele que vai até o Senhor, de maneira nenhuma, ele o lança fora. Aquele que tem o coração realmente ali na certeza de que vai ir até Jesus e que Jesus vai ter a solução para a vida dele. De que vai ir até Jesus e que vai verdadeiramente entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. Nenhum deles voltou sem a resposta, sem a cura, sem a libertação. Nenhum deles, todos que o adoraram de verdade, em espírito e em verdade, voltaram dali de diante da presença do Senhor. Porque Jesus estava ali na terra naquele momento. Nenhum que voltaram diante da presença do Senhor Jesus, puderam dizer, ele não fez nada por mim. Todos eles saíram com suas bênçãos na mão. Porque Jesus não quer a gente sofrendo. Jesus não quer a gente doente. Tem aquela passagem da mulher curvada que estavam no templo e Jesus olhou. E Jesus disse, não é certo que essa ceva viva com essa enfermidade, com esse mal. Aí o tempo todo curvada. E Jesus libertou aquela mulher que andava curvada. Era um mal, um espírito imune que tinha sobre a vida dela. Então tudo isso nos mostra que Jesus não nos quer sofrendo. Jesus não quer ver ninguém doente, sofrendo ali, distante da família, distante dos amigos. Não, Jesus quer que todos nós vivam bem. A palavra de Deus em um mundo tereis aflições. Todos nós vamos passar por luta, mas elas vão passar. Ele diz, tem de bom ânimo porque eu já venci o mundo. Então a vontade do Senhor é que todos nós vivamos bem. Mas para isso a gente tem que chegar diante do Senhor. A gente tem que adorar e tem que dizer para Ele, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Senhor, se quiseres, pode me libertar. Senhor, se quiseres, pode me ajudar. Senhor, se quiseres, pode fazer cessar essa luta, essa tempestade. O Senhor quer sim, porque Jesus estendendo a mão, tocou nele e disse, quero. Oh, glória, aleluia. Ser limpo e logo Ele ficou purificado da lepra. Mas chega cá mais juntinho e escuta o que eu vou te dizer. Tem lepra que ela não é enfermidade. Tem lepra que ela se chama pecado. Nem toda lepra é na pele, nem toda lepra é no corpo físico. Mas tem uma lepra terrível que se chama pecado. E precisamos nos desfazer desses pecados para poder o Senhor Jesus, Ele nos tocar e nos deixar limpo. Não adianta a gente chegar diante de Jesus, dizer para Jesus, Jesus, eu quero ser liberto. Jesus, eu quero ser salvo e não querer deixar o pecado. Tem muitos que estão brincando com o Senhor Jesus. Tem muitos que estão dentro da casa do Senhor, andando com a palavra do Senhor na mão. Muitos pregando a palavra do Senhor, louvando diante do altar do Senhor, participando de conjuntos dentro da casa do Senhor. Mas a escondida dos homens estão praticando adultério, fornicação, prostituição. Estão roubando, estão mentindo, estão levantando falso testemunho. Estão fazendo coisas que desagradam a Deus. E essa é a pior lepra na vida do homem, porque essa é a lepra que te afasta para longe de Deus. Essa é a lepra que vai te fazer perder a tua salvação diante do Senhor Deus. Conserta os teus caminhos, conserta a tua vida, te afasta, larga o pecado, porque Jesus está voltando. Senão você vai ficar e você vai perecer aqui na terra. Porque uma coisa eu te digo, ainda será pior para aqueles que conhecem a palavra, sabem o caminho e não seguem. Porque a palavra de Deus diz que melhor seria não conhecer do que conhecer e não segui-lo. Aleluia, glória a Deus. Então se você tem andado dessa forma leproso, mesmo dentro da casa do Senhor, na presença do Senhor você tem andado leproso. Mas a lepra que eu estou falando é o pecado, conserta os teus caminhos, conserta a tua vida, porque as pessoas não estão vendo não. Mas o Senhor Jesus está vendo tudo, ele sabe de tudo. E outra coisa a mais, a vontade do Senhor não é que você viva nessa lepra, nessa vida do pecado, nessa vida de mentira, amedrontado, com medo, olhando para um lado, olhando para o outro. Será que as pessoas viram? Será que as pessoas vão ver? Será que a pessoa vai contar? Será que eu vou perder meu cargo? E o teu cargo dentro da igreja não vai te levar para o céu não, viu? Não vai não. O que vai te levar para o céu é a santidade. Santidade ao Senhor. Viver na verdade. Andar na verdade. Andar na palavra de Deus. Ser exemplo por onde passar, por onde andar. Porque não adianta estar dentro da igreja. As pessoas dentro da igreja, dentro da congregação, as pessoas na tua casa. As pessoas ao redor da tua casa, olhar para você e dizer, olha, lá vai o servo de Deus. E as pessoas lá distante, que tem visto o teu erro, o teu pecado, olhar e dizer, olha o prostituto, olha o ladrão, olha o adúltero. Não adianta. Quem você for dentro da casa do Senhor, seja por onde você passar, fuja da lepra do pecado. Fuja do erro. Fuja daquilo que a palavra de Deus condena. E que através desse pecado, você pode ser lançado no inferno. Fuja da lepra do pecado. Conserte-se com o Senhor. E tenha uma vida em paz. Tanto aqui, como quando você passar daqui para outra vida. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Soberano Deus e Eterno Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra, Senhor, ela venha, Senhor, germinar dentro do nosso coração. Que ela venha nos dar fruto. A tua palavra, ela nos fala de um homem leproso, uma lepra física no corpo, na pele, Senhor Jesus. Mas, meu Deus, nós entendemos que nos dias atuais, Senhor, o mundo tem vivido dias de lepras terríveis, Pai, que se chama pecado, Senhor. Oh, Senhor, e aquele que for tocado por essa palavra, meu Deus, aquele Senhor que aceitar, meu Deus, essa palavra no coração, a qual o Senhor tem nos falado nesta manhã. Que assim o Senhor venha com o perdão do Senhor e com a libertação do Senhor sobre esta vida, Pai. Para que esta pessoa, meu Deus, ela venha a ser curada, Senhor. Não só do físico, mas do espiritual. E que ela venha, Senhor, em nome de Jesus, se lançar em teus braços, Pai, em a tua presença. Para que assim, quando o Senhor Jesus voltar, Pai, ela possa, meu Deus, ir para a glória. Quando o Senhor Jesus voltar, Pai, que ela possa ser salva e alcançada pelas tuas mãos poderosas. É assim que eu te oro e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.